E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte mano, esses vídeos que vocês vão ver aqui agora, a gente já gravou ele e a intro galera que a gente fez, ela meio que corrompeu ali, a gente não sabe o que aconteceu. Por isso eu tô fazendo essa intro aqui de novo, mas galera, é o seguinte, nesse vídeo a gente vai até um hotel, ou é um hotel galera, abandonado, não sei ao certo. O Emerson descobriu esse local e ele passou pra gente, então a gente foi até lá pra ver se tinha algo sobrenatural no local. E galera, mano, eu não vou dar spoiler pra vocês, confiram o vídeo aí, mas muita coisa estranha aconteceu. E lembrando galera, a gente foi ali praticamente na parte do dia e já aconteceu várias coisas, imagina esse local então durante a noite. Mas mano, é isso daí, fiquem com o vídeo aí, tirem suas próprias conclusões e deixem aí nos comentários o que você achou. Então é isso. Bom galera, é o seguinte, já tô pedindo desculpa pra vocês aí por conta do barulho, certo? Porque mano, o lugar que a gente veio, que o Emerson trouxe a gente, é aqui. É uma construção gigante aqui, abandonada. Eu vou falar melhor sobre o que eu acho que é pra vocês, porque a gente já deu uma olhada mais ou menos aqui. Por isso que eu já tô até ofegante, cansado. Só que mano, olha aqui, a pista galera, a Yanguera, é bem do lado. Então mano, vai ter muito barulho de caminhão galera, vai ter muito. Nossa mano, vai ser ruim de gravar. Eu vou gravar aqui, certo? Mostrar o local pra vocês, mas não sei como vai ficar o vídeo. Dependendo se fica muito ruim não escutar direito o que a gente tá falando, eu nem vou postar o vídeo. Mas se vocês estão vendo, então, essa intro que a gente já fez, estão vendo isso daqui, podem acreditar que deu pra salvar o vídeo. E mano, então, foi o que eu falei. Desculpa aí, eu tô meio cansado, porque a gente já tava olhando o local e eu vi que o local é muito grande galera, é muito grande. E é o seguinte, ó, aqui já tem uma entrada, tem uma janela aqui, né, não sei falar pra vocês. Ali tem a construção, só que aqui tem muito mato galera, muito mato. Então não tem como andar direito. Eu vou, tô vendo uma mulher aqui agora galera, pera aí, eu vou filmar quietinho pra vocês aqui. Ó. Tão vendo? Eu não sei da onde saiu essa mulher. Agora é o seguinte, eu não sei se tem morador de rua que habita aqui no local, ou ela parou aqui por parar. Eu vou fazer o seguinte galera, eu vou criar coragem. A rapaziada, o Emerson e o Lucas, igual eu falei pra vocês, eles já estão aqui e eles estão lá dentro. Eu vou tentar ir até essa mulher, vou tentar gravar um pouco escondido ali e vou conversar com ela, beleza? Vou lá. Galera, é o seguinte, eu cheguei próximo dela aqui e do nada, mano, ela começou a correr, ó. Ela acelerou o passo aqui, ela tá indo por... não sei por onde ela tá indo galera, não sei. Ela só acelerou o passo e correu galera, e correu. Não sei o que ela tá fazendo, não sei se ela mora aqui, viu a gente, ficou com medo, sabe? Mas... O barulho aqui é muito ruim, vou chegar aqui até nos caras que eles já estão aqui e... E vamos ver, eu vou conversar com os caras aqui certinho. Bom galera, ó, o Emerson já tá gravando pro canal dele aqui, atrapalhando vocês rapidinho aí. O Lucas também. Mano, mas é o seguinte, tava falando com a galera aqui, do nada eu vi aquela mulher ali. É, ela tava aqui olhando. Então, do nada, será que ela mora aqui, mano? Acho que não, mano. Ela desceu do ônibus, mano. Desceu do ônibus? Ela desceu do ônibus, parou um ônibus aqui na Anhanguera e ela desceu, ela seguiu reto aqui. Eu fui chegando perto dela, você viu que ela correu? Aumentou o passo? É. Não sei, agora eu não sei, Emerson. Não, agora vamos esperar. Se aparecer alguém aqui, a gente conversa. Fazer o quê? É, então. Se ele falar que não pode, a gente vai embora. É, é isso aí mesmo. É isso aí, sem mais nada. Bom galera, agora o Herman tá gravando um vídeo aqui. Eu vou esperar ele terminar de gravar tudo. E a gente já volta mostrando o local inteiro aqui pra vocês, beleza? Então fica esperto aí que, mano, esse vídeo tá só começando. O que foi, Emerson? O que foi, Emerson? O negócio voando aqui, cara. É sério. Ué, mas para. Olha lá, ó. Eu fui pra lá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu acho que pegou. Sai do nada aqui, cara. Tá forte. Do nada. Vamos, vamos, vamos. Bom galera, é o seguinte, mano, eu comecei o vídeo aqui porque a gente tá gravando um vídeo pro canal do Emerson, certo? E aqui nesse local, mano, acusou demais, né, velho? Deixa eu descer aqui, deixa eu descer aqui, cara. Mano, aqui acusou demais. O Emerson começou a fazer pergunta pra entidade aqui e tudo, porque tem sim uma entidade. Ó, Emerson. Oi. Tá mexendo lá de novo, ó. É, ela que tá aqui. Explica a entidade, explica a entidade. Pessoal, tem uma entidade aqui, eu não sei quem que é, tá? Eu perguntei o nome da pessoa, tá? Vamos dar o nome. Sandra. É, eu falei que se fosse ela pra balançar o galho. Balançou. No meu canal também, eu vi um vulto, uma pessoa de branco, descendo por aqui direto, tá? Nós estávamos saindo do nada. Que é a bocota, Sandra? Saiu um bicho voando, não sei nem o que é. Ô, ô, foi. Para, 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 tem gente aqui. O que foi? Para, 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 para. Sério? Sério? Sério, sério, sério. Sério, sério, sério. Sério, sério, sério. Sério, sério, sério. Vamos, vamos. Tira, tira o alterno. Tá vendo o vidro? Olha aqui, ó. O vidro, o vidro lá. Sim, sim, sim. Aqui, ó. Não sei se você está pegando a gravação. Está pegando? Tá. Passou um cara aqui. Passou, vamos direto lá. Está falando sério? Passou um cara aqui. Vamos, vamos, vamos. Vai na frente, Erwin. Passou, passou a gente lá. Passou, passou no vidro aqui, ó. Não pode descartar, tem morador naquela casa ali. Então, tem isso também. Armour, sem pressa ela atrás. É a mulher, é a mulher. Armour, sem pressa ela atrás. Não, não, calma aqui. Passa em, passa em. Tem que filmar também aqui. Deixa eu ver o vídeo. Será que cadê o avô dentro daqui? Será? Tem alguém aqui? Será que foi a mesma mulher, irmão? A gente só está gravando. Oi? A gente viu já. Sei que você está aí. Vai na janela, vai na janela. A gente só está gravando um vídeo para o YouTube. Meu nome é Emerson. Batida? Batida? Não ouvi, não. Tem alguém? É que agora eu estou vendo o espírito, cara. Eu estou vendo a imagem que está ali. É a janela lá, galera. Tem alguma coisa aqui. Falando com o espírito. Vamos voltar lá com as nossas bolsas, cara. Vamos voltar com as outras coisas. É, vamos voltar. Vamos voltar lá. Vamos voltar. Porque se for, a gente fica lá. Fechou. Meu Deus, irmão. O filho ficou... Passou. Pô, na hora que você falou que viu, cara, o Yuri estava gravando, cara. Passou um espírito do lado, na frente da gravação do Yuri. Eu acho que pegou mesmo, mano. Na janela? É, passou dali, saiu dali e veio para cá. Veio andando para cá. Eu acho que pegou, velho. Eu acho que pegou. Tem coisa aqui, mano. Tem alguma coisa aqui, mano. Mas você vai noitecer já. Olha, olha. Mas você vai noitecer já. Vamos lá atrás disso aqui, cara. Vai, 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 vai. Cara, eu estou... Ai, meu Deus do céu, cara. Vamos, vamos. Vamos ver a criança em manifestar. Tem, gente. Tem o espírito lá no meu carro. Ué, você não brinca não, mano. Tem, estou falando que você está do lado. Está do lado. Está em pé. Do lado da porta do passageiro, ó. Ó, olha lá, ó. Ué, meu, eu não estou vendo nada. Você está vendo alguma coisa, Lucas, da câmera? Não. Está vendo ali, ó? Ele está perto do para-brisa. Olha o próximo do para-brisa, ó, ó. Não, não está... Só o que você está vendo, né? Só o que você está vendo. Está ali, estou falando para você. Está parado ali, ó. Apesar que não vai fazer nada, não vai ser nada aqui no carro. Ele tem proteção no carro. Bom, galera, esse espírito que o Hermos está falando aí, eu não estou vendo. O Lucas também não está vendo. E só o Hermos está vendo. Então, mano, eu não sei o que pode ser, velho. E é o seguinte, galera, a gente começou o vídeo, igual eu comecei o vídeo ali em cima para vocês, mostrei a mulher. O Lucas falou, então, que viu alguma coisa passando ali. Pode ser, sim, essa mulher. Mano, será que essa mulher é uma pessoa mesmo, mano? Não sei. Porque foi do nada, né, velho? Ela apareceu ali e saiu andando, mano. Ela parou aqui, olha. Ela não olhou. Não me assusta, não. Ali, olha, ela estava ali, olha. Isso, isso. Aí ela desceu. Quando você desceu, estava desceando para falar com ela, né? Ela foi embora. Chegou ali na praia e ela sumiu. Ela desapareceu. Ela desapareceu. Pode. Olha, eu não sei, porque igual eu falei para vocês, mano, eu vi, eu vi, mano, ela saindo do ônibus, mano. Eu não sei se eu cheguei a filmar certinho. Mas, mano, eu não sei o que falar. Não sei o que falar. Eu vou ver certinho na gravação. Eu vi ela saindo do ônibus, sim. Ela desceu até na cerca, ficou olhando para a gente. Na hora que eu fui até ela, ela correu. Mas, galera, ó, é o seguinte. Não deu tempo de eu avisar vocês, mas a gente, esse local que a gente está, que o Emerson descobriu, é como se fosse um motel ou um hotel abandonado, galera. Abandonado. Então, mano, está na construção ainda. Foi parada a construção, a gente não sabe o real motivo. O Emerson veio aqui, fez um spirit box aqui e acusou dois nomes, igual ele falou para vocês. Um nome foi Sandra. E o outro João. E o outro nome foi João. E, manos, a todo momento, galera, a todo momento que a gente estava andando aqui, a gente estava gravando com o canal do Emerson, a gente estava andando, galera, em todos os cômodos, o Emerson estava sentindo a presença de alguém. E, manos, e aconteceu isso aí que vocês viram ali, mano. Alguma coisa mexeu o galho ali, conversando com o Emerson. Algo passou, um vulto ali. E o Lucas, então, viu o outro vulto na janela ali, galera. A gente não sabe o que a gente está esperando. E é o que a gente falou agora. Vamos esperar ficar totalmente de noite e a gente vai gravar um vídeo aqui. E, manos, talvez esse vídeo que a gente for gravar aqui, galera, não vai sair aqui no canal, vai sair no canal principal, que, no caso, é o Caçadores das Sombras. Então, mano, fiquem espertos lá, galera. Fiquem espertos que vai sair para vocês, beleza? Mano, eu não sei o que esperar aqui, Lucas. Na sério, eu não sei, mano. Então, Yuri, eu senti, mano, uma energia forte. Entendeu? Eu senti uma energia forte naquele ponto. Lá, você marcou o ponto? Marquei, então, uma seta ali. Eu tentei desenhar uma seta na porta. Foi onde eu senti mais forte, foi onde o Emerson viu, foi onde a folha mexeu. Foi tudo naquele ponto ali. Foi onde também saiu um bicho voando. Eu não sei o que... Eu não vi o que era. Eu não sei se foi borboleta, amor. Não sei. Na hora que nós fomos ver, cadê? Tinha sumido. Eu acho que pegou na gravação. E depois, você viu o que também eu falei? Eu vi o vulto descendo, o vulto branco. É mesmo, esqueci de falar isso aí, mano. Ele desceu. Ele desceu, foi direto. Ele foi para o sentido daquele cômodo. Foi onde estava começando a acontecer as coisas. Tem coisa aqui, mano. Na hora que a gente começar a investigar a som, a gente vai encontrar algumas coisas aqui. Isso eu tenho certeza. Certeza. E, galera, para isso a gente trouxe também tabuleiro Oige, a gente trouxe Spirit Box, a gente trouxe vários equipamentos aqui que a gente vai estar usando aqui no vídeo de hoje, beleza? Mano, então é isso. Então, fiquem espertos no canal principal que vai sair um vídeo para vocês. E fiquem espertos aqui. Qualquer coisa que acontecer a mais ou na parte da noite ali que der para mim avisar vocês aqui, eu vou estar avisando aqui, vou estar voltando aqui avisando, beleza? Então, é isso, galera. E o que o Lucas falou, mano, passou assim uma pessoa ou alguma coisa de branco, um vulto de branco, né, Emerson? Vulto de branco, é. Você viu na janela? Eu vi o vulto passando, descendo. Depois que nós estávamos saindo, o Lucas viu uma pessoa lá na janela. Só que essa pessoa da janela, ela desceu e passou em frente da hora que você está filmando. Ela passou bem devagar aqui, assim, ó. Ela passou bem devagar. Aí eu não sei se pegou na filmagem ou não. Não sei. Aí vai ter que ver. Mas desceu, desceu. E depois eu comecei a ver vários espíritos ali. Os três se movimentando ali. Só que eu não sei o que é, porque não dá para ver. É um vulto de branco, entendeu? Bom, galera, então é isso aí, mano. A gente não tem muitas respostas. Foi isso aí que a gente conseguiu captar. A gente vai ver as imagens, vai ver se a gente consegue ver, se captou tudo certinho. Se caso não pegou nada, a gente vai esperar no ITC e a gente vai fazer as investigações aqui, beleza? Então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, se acontecer mais alguma coisa, eu volto aqui jogando para vocês. Se não acontecer mais nada e a gente não poder gravar, vai estar saindo no canal principal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.